Olá, eu sou Nelson Bustamante e isto é Inside History. Abrimos as portas para que conheçam o canal por dentro. Então venham para o The History Channel. Há um lugar único no planeta, onde as temperaturas congelam o sangue, os ventos alcançam os 250 km por hora e o ar e a água são os mais puros do mundo. É o continente branco. Olá, eu sou Nelson Bustamante e isto é Inside History. Abrimos as portas para que você conheça o canal por dentro. Então venha para The History Channel. Imagine estar onde o dia não tem fim e a noite é eterna. Onde há auroras que são quase uma experiência mística e glaciares tão brilhantes e puros quanto o cristal. Imagine estar rumo à Antártida.